Pô, eu tava ouvindo aqui, então quer dizer que a chamada esquerda café com bolo voltou? Voltou? Porque, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2018, isso aí foi no segundo turno das eleições, onde tava entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, né? Que lá no Rio de Janeiro, acho que isso aí foi ali no entorno da rua Uruguaiana, que fica no centro do Rio, inclusive um lugar onde tem um intenso comércio, que teve, tiveram artistas da Globo, tipo quem? A Luísa Arraes, a Letícia Colim, que acabaram colocando uma mesa ali com um cafezinho em bolo, né? Pra conversar com os transeuntes, com o afegão médio, pra tentar ver se eles poderiam, não apenas o quê? Virar o voto, virar o voto pro Fernando Haddad, obviamente, ou então também pra convencer a galera que ainda tava indecisa, né? Aí então teve esse tipo de coisa, né? Foi o nascimento da esquerda café com bolo. Inclusive tiveram youtubers na época de direita que fizeram vídeos falando sobre essa situação, mas eu acho que não foi assim tão repercutida, cara. Eu acho que não. Mas bom, aí agora, no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, voltou com esse negócio, né? Voltou com a esquerda café com bolo, também no Rio de Janeiro, pelo que eu vi, não no centro, mas na Tijuca, que fica na Zona Norte, né? Um bairro de classe média, mas dessa vez foi capitaneada pelo Gregório do Vivier, que todo mundo sabe que tem relações com a Rede Globo, todo mundo sabe que é um ator de esquerda, né? Inclusive, nesses últimos cinco anos aí, ele deixou claro a sua militância, tá bastante militante mesmo, né? E aí agora tá com esse negócio, né? Você pega que toda vez que quando tiver o segundo turno, entre um candidato de direita e um candidato de esquerda, né? Não precisa ser necessariamente petista, né? Vai haver essa reedição de esquerda café com bolo, né? Pra convencer o afegão médio a virar o voto, ou então tirar aqueles indecisos de cima do Moro, certo? Eu não vejo nenhum problema com isso aí, cara. O pessoal, se quiser, pode fazer. Pode fazer o que quiser, cara. Pode até premiar, né? A pessoa que ainda tá indecisa, mas que, ok, eu vou votar no Lula, vou votar em um candidato de esquerda, certo? Mas, cara, você nota o tamanho do desespero. E o desespero é tanto que eles nem fizeram questão de fazer algo diferente dessa vez. O Gregório, ele fez isso aí porque com certeza deve achar que o afegão médio não sabe ou então ignora as merdas que ele faz na internet, ou então que faz nos canais de televisão por aí envolvendo política, né? Não sei se você se lembra aí lá daquele bloco Ciro Games, onde... Não que ele tenha sido esculachado, mas ele, de qualquer forma, ele foi detonado pelo Ciro. Quando ele passou uma mentira que... Que isso aí foi lá no Greg News, que é um programa que a HBO tem em parceria, obviamente, com o Gregório. Aí, cara, você pega também as incursões dele nas alfinetadas contra o cristianismo através do Porta dos Fundos. Certo? Eu acho que, de qualquer forma, cara, o brasileiro médio saberia do que anda acontecendo com ele, né? Do que ele anda fazendo. É claro que existe muita gente que, quando entra na internet, tá preocupada em ver outras coisas, cara. Né? É o quê? Ficar ali no TikTok, né? O dia inteiro, ou no YouTube, né? Sem querer saber de política. Tem gente aí que, obviamente, tá ali diante da urna eletrônica e vai botar no cara porque... Ah, mas acontece que ele é gente como a gente. É o que certamente acharam do Lula. É o que certamente acham do Bolsonaro. Né? Então sempre vai haver esse pessoal que é um pouco mais alheio à política. Mas não dá pra você colocar o afegão médio, né? O quê? Totalizar esse pessoal como alheio à política, cara. Né? Acho que não dá pra você colocar sobre esse aspecto aí. É porque, de qualquer forma, existem algumas situações políticas que crescem ou na TV a cabo, ou na internet, aí que acabam sendo respingadas no colo do afegão médio, cara. É tipo essa situação aí envolvendo os especiais de Natal do Porta dos Fundos, cara. Você não acha que o pessoal não soube as alfinetadas que o pessoal do Porta fez contra os cristãos? Você não acha que o afegão médio... Não tô falando o pessoal que é o que é mais necessitado. Não, mas, porra, a pessoa de classe média, ela pode ser muito bem um afegão médio. Você acha que ela não sabe disso aí? Você acha que ela não soube o que aconteceu? Claro que soube, pô. Claro que soube. Então, pra fechar esse papo, o pessoal vai ficar reeditando esse negócio de café com bolo. Teve gente até falando nos comentários do YouTube que... Ah, mas, porra, se esse pessoal vier me interpelar aí na rua, eu vou sentar ali só pra comer o bolo e pronto. Cara, mas nem como o bolo porque pode estar envenenado. Brincadeira é sem graças à parte. Ok, o pessoal pode sentar ali só pra comer o bolo. Ok, o sujeito tá com fome, vai lá, come o bolo. Atura toda aquela pataquada vinda da boca daquele Gregório. Ok. Certo, mas eu penso que, inclusive, vindo da esquerda, né, eu até fiquei surpreso que esse pessoal costuma ser mais criativo. Aí eu me deparo com uma reedição de um negócio que não havia dado certo no passado. Eles vão ficar repetindo isso aí a todo momento, cara. A toda situação em que tiver um segundo turno presidencial entre um candidato de esquerda, não precisa ser necessariamente do PT e de um de direita, porque eu creio também que o PSDB já era, ao menos em questão de votar pra presidente. E aí eles vão vir com esse negócio aí de café com bolo. Então vocês já estão ligados, né, se preparem pra isso. Então vocês já estão ligados.